O certo. O que existe, a meu modo de ver, é uma tributação muito elevada. Uma das maiores do mundo. Uma das maiores do mundo, né? O Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, tem hoje a maior alíquota de operações internas do Brasil, que é 19%. E 19% calculado por dentro. Quer dizer, em cada R$ 100, o contribuinte fica com R$ 81 e entrega R$ 19 ao Estado. Então, isso dá uma alíquota de cerca de 23% da operação. É muito elevado. Fora os outros impostos. Eu vou fazer uma pergunta espinhosa. No Brasil, com toda essa carga tributária, uma das maiores do mundo, e como o senhor acabou de confirmar, é possível ser honesto como empresário no Brasil? 100% de honestidade? Estou falando em termos fiscais, contábeis, para os órgãos, as declarações. É possível uma pessoa ser tão correta, tão honesta, não digo nem honesta, mas correta nos seus lançamentos, 100% a ponto de não deixar qualquer sequela que possa ter a sua idoneidade empresarial comprometida? Uma pergunta difícil de responder, mas eu acho que sim. Eu encontrei, inclusive, no exercício da minha carreira de fiscal de renda, muitas pessoas muito honestas, às vezes pessoas humildes com um negócio pequeno, menor, mas que procuravam fazer da melhor maneira possível. Sim, eu acho que é possível, sim. Eu até mudei no meio da pergunta a palavra de honestidade para acertar, né? A palavra, às vezes, porque muitas vezes a pessoa quer ser honesta, é honesta, mas às vezes não lança corretamente. E aí, o fiscal, ele teria uma atuação de corrigir, procurar corrigir, orientar, fazer um controle mais didático nesse erro? Ou ele vai ali, aos olhos da lei, já sai aplicando a multa? Ou há um princípio da razoabilidade, da proporcionalidade na sua atuação? Não, olha, o exercício do cargo de fiscal de rendas é uma atividade plenamente vinculada. É o artigo 142 do Código Tributário Nacional. Mas nessa aplicação não há uma discricionariedade na aplicação da lei? Não, o fiscal não pode ser discricionário. Ele está vinculado àquela verificação, não cabe a ele. É assim que está a legislação brasileira hoje. Pode ser que mude, mas hoje o fiscal, diante de uma irregularidade, ele é obrigado a agir. Ele não pode ser discricionário. Mesmo porque, em matéria de tributação, o artigo 136 do Código Tributário Nacional, quer dizer, a infração independe da intenção do agente. É uma infração objetiva, ao contrário do direito penal, em que exige-se o elemento culpabilidade. Quer dizer, é o nexo causal, o agente causando aquele fato. Professor, então, um empresário que erra no seu lançamento contábil um centavo, ele deve ser penalizado da mesma forma que um que fraudou em um milhão, por exemplo, vai ser aplicada a mesma penalidade a esse empresário? Não, não, não. As penalidades, elas são aplicadas em função da gravidade da infração. O artigo 69 da lei 2657, 96, prevê mais de 60 tipos de penalidades para cada tipo de infração. Então, a penalidade é aplicada em função da gravidade da infração. Perfeito. Ou seja, não é o fiscal que tem ali uma discricionariedade. A própria lei já dá esses procedimentos diferenciados de acordo com cada infração. Exatamente. Mesmo porque o fiscal, durante a fiscalização, ele preenche um plano de trabalho com vários itens e vai respondendo aquelas questões, sim ou não, quando houver uma infração, é praticamente automática a lavratura de um auto de infração, aplicando-se, então, a penalidade compatível com cada tipo de infração. Professor, há quanto tempo não acontece concurso para fiscal de rendas do ICMS no Estado do Rio de Janeiro? O último concurso para fiscal de rendas foi no ano de 1989, 1990. Portanto, fazem 17, 18 anos que não tem concurso. Por que tanto tempo assim para se fazer um novo concurso? No início havia muitos fiscais, até em decorrência da fusão que houve entre o Estado da Guanabara e o antigo Estado do Rio. E depois, a Secretaria de Fazenda, durante esse período, sofreu muitas mudanças de orientação política até. E dentro do mesmo governo, que é de apenas quatro anos, havia mudança do próprio Secretário de Fazenda. Como havia outras prioridades, as pessoas não prestaram atenção nesse assunto importantíssimo que é a renovação da classe fiscal que, felizmente, agora será feita através desse concurso. Finalmente aconteceu um concurso. O senhor já atuou diretamente ou indiretamente, de alguma forma, no último concurso que teve? No último concurso eu dei aula em cursos preparatórios. Atuou como professor? Como professor. Cursos preparatórios. Cursos particulares. Direito tributário? Direito a legislação tributária. Basicamente, a minha especialidade é legislação tributária. Direito tributário é uma outra matéria também, que, evidentemente, tem muitas ligações com a legislação, mas a minha especialidade é ICMS, para ser mais preciso. Agora, dentro dessa sua atuação, o que o senhor acha que um candidato precisaria estudar para se preparar bem, naturalmente, além daquelas matérias tradicionais, português, matemática, o raciocínio lógico que está em moda agora, matemática financeira, naturalmente, contabilidade básica, direito constitucional, administrativo, enfim. Dentro dessas matérias básicas, quais são as matérias complementares que ele deve estudar? Veja, serão formuladas 200 perguntas no concurso. Qual é a banca? É da Fundação Getúlio Vargas. O que o senhor acha dessa banca? Acho excelente, né? Uma boa banca? É um pessoal que tem experiência, eu acho que vai ser um excelente concurso. Tenho esperança que sim. É uma banca honesta ou faz muitas pegadinhas? O que o senhor acha? Não, eu acho honesta. Eu acho que faz excelentes concursos, tenho um background para comprovar isso. Então, eu estava dizendo que são 200 questões, das quais, por exemplo, 40, 20%, só de legislação tributária e mais 10 de direito, 20 de direito tributário. Então, essas duas matérias... Nós estamos aqui acompanhando o edital, né? Isso. Então, só essas duas matérias respondem por 30% da prova. O aluno que estiver bem preparado nessa matéria tem mais chance do que os concorrentes. Questões objetivas e também subjetivas? Questões objetivas. Forma discursiva? Não, não, não. São, serão formuladas as 200 questões com múltipla escolha, com 5 opções. Não existirá redação, por exemplo? Não. 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 E o que o senhor acha, comparativamente, com o último concurso há 17, 18 anos atrás? O senhor acha que vai ser mais fácil ou mais difícil que a última prova? Eu acho mais difícil. Veja você, por exemplo, que dessa vez temos bastante matéria sobre informática, que está dentro do contexto da administração, não é? E naquela época... Não tinha nem computador, praticamente, né? É, o microcomputador foi inventado em 1981, né? Mas era, estava engatinhando. Era até chegar. Agora, realmente, a informática ganhou uma importância muito grande em qualquer profissão. Professor, dentro da área de atuação de um fiscal, no ICMS do Estado do Rio de Janeiro, o senhor diria que 100% trabalha na atividade fim como fiscal, ou existem outros que são do cargo fiscal, mas que não atuam como fiscal? É, eu diria que a maior parte, a maioria dos fiscais trabalham no front, trabalham em contato ou direto com o contribuinte, né? Agora, grande parte desses fiscais trabalham internamente em atividades de apoio. Por exemplo, atividade de tributação, que responde às consultas dos contribuintes, que elabora os textos a serem publicados da legislação tributária. Fiscais que trabalham no setor de arrecadação, que controlam, que fazem análise da arrecadação, que determinam para onde a fiscalização vai focar, vai se dirigir para determinado setor da atividade econômica. Fiscais que trabalham no cadastro, para cadastrar todos os contribuintes, saber e...